Olá, eu sou o Marcos Petri e este vídeo está indo ao ar depois de termos conversado lá no segundo vídeo ao vivo aqui do Diário de um Autista sobre a educação inclusiva. Bem, por muitos obstáculos da tecnologia, pelo fato de meu computador não ter placa 3D dedicada e nem a minha internet ser muito estável, muitas falas ficaram desconexas, ficaram blocos de fala, então as pessoas comentando, fico muito feliz que tivemos 107 visualizações enquanto estava ao vivo, mas outras que devem estar vendo aquele vídeo nesse exato momento, eu venho expandir aquela discussão sobre educação inclusiva. Em suma, o que eu falei lá no vídeo foi para os professores de corpo docente não considerar o autismo como uma condição que desqualifique a criança, então não passar a mão na cabeça da criança e se instigar para que ela procure cada vez mais o conhecimento, independente de sua condição. Outra coisa era investigar o hiperfoco do autista e nisso recebi muito depois ali um comentário que dizia que um aluno da pessoa, ele tinha hiperfoco em números e que ela se deu conta de que podia usar isso a favor dos trabalhos em sala de aula. Muito bem, é isso mesmo, esse é o espírito. Não adianta saber o que é o autismo e como ele se manifesta, mas sim saber o que precisa ser feito a partir disso. Tá certo? Outra coisa, a escola não é inclusiva se o corpo docente inteiro não souber como tratar cada caso de autismo. Se a merendeira não souber, se a faxineira não souber, o zelador não souber, é toda uma completude. Vocês vejam só, meu exemplo, que eu inclusive dei lá na live. Eu não sabia escrever letra cursiva. Meus pais foram à escola e juntos traçaram uma estratégia de ensinar-me a escrever a letra, então, caixa alta. É saber como o autista reage às informações que tem e saber que ele também deverá fazer algumas concessões. Ter disciplina, ter sempre um foco um pouco à frente do que ele está habituado. Isso é uma escola não só para os muros e para a parte de literatura, de língua portuguesa, de física, de história, mas para a vida inteira. Onde é que o aluno vai estudar física na vida? História? Matemática? Convém discutir com o aluno autista isso, ainda mais porque ele tem um pensamento mais concreto. Então, você está englobando muitas facetas do pensamento que ele não tem dentro de sua natureza. Isso vale a pena pensar. Então, é isso, pessoal. São linhas gerais para que a gente possa oferecer uma educação cada vez mais concentrada e cada vez mais diversificada ao mesmo tempo para o indivíduo autista, valorizando suas capacidades e evidenciando-o na sociedade. Lá na escola, o autista faz um trabalho, mas na sociedade ele oferta seu potencial. Essas duas posturas devem caminhar juntas para o autista enxergar as oportunidades da vida. Por último, a gente deveria falar mais de avaliações, porque os autistas nem sempre captam as avaliações tradicionais. Eles se perdem na hora de escrever, de montar as contas, de arguir com as suas linhas de raciocínio, mas quem sabe na vida eles não deem um show. Então, busquem sempre uma avaliação alternativa, talvez junto aos alunos. Lembrando, não expandindo muito o foco para que não haja perda de disciplina. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Muito obrigado por ter participado lá da live. Ainda que aquele vídeo tenha uns pedaços um pouco desconexos, é válido, muito válido. Aprendi muito, mas desejo aprender ainda mais. A próxima live do canal vai dar um enorme, enorme mesmo, tempo antes de acontecer, por causa de todos os empecilhos que eu venho enfrentando, vocês perceberam, com a internet aqui, que é inconstante demais. Esse formato vai ser, voltar a ser o prioritário. Se você é inscrito do canal, vá até lá naquele vídeo, para você participar do segundo sorteio, do livro Contos de Meninos e Meninas, Contos de Homens e Mulheres, pois o ganhador do primeiro sorteio foi Victor El Loco. Muito obrigado por terem ficado aqui no canal, assistido a esse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.